O emagrecimento hormonal feminino na menopausa depende do conhecimento sobre o DDR. Você já ouviu falar em DDR? Essa sigla significa desintoxicar, desinflamar e reinocular. Todo emagrecimento feminino precisa ter uma base no intestino. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Nele acontece a absorção de nutrientes. Se o nosso intestino não funciona bem, você não consegue emagrecer. O primeiro D, desintoxicar. Não é sobre tomar o suco verde, e sim sobre retirar do seu intestino o que inflama. Por exemplo, retire o glutamato monossódico, que ele está incluso em temperos industrializados. Retire os alimentos diet e light, que tem conservante, corantes e aditivos alimentares. Retire também os adoçantes. Eles são um grande prejuízo para o seu intestino. O segundo D é sobre desinflamar. Para desinflamar, nós precisamos incluir os alimentos funcionais, como por exemplo, a geleia real. A geleia real, ela é um potente antioxidante que desinflama as suas células. E também a cúrcuma, que é um tempero simples, que pode ser incluso na sua dieta todos os dias para desinflamar. O R, reinocular. Depois de desinflamar, desintoxicar, nós precisamos reinocular o seu intestino. Polvoar o seu intestino com bactérias boas. Isso nós conseguimos através de pré e probióticos, que vão aumentar o número de bactérias boas no seu intestino. Então, você deve incluir coalhada e alimentos fermentados, por exemplo. Deve incluir na sua vida também as fibras, tanto no almoço e no jantar. Aumentar a quantidade de vegetais já te ajuda muito. Depois de todas essas dicas, você entendeu que não é sobre fazer dieta? Vem comigo que eu te ensino muito mais conteúdo lá no meu YouTube.